Será que aquele trator ali vai conseguir? Tô achando que ele vai... E aí meu amigão? E aí, Fernão? E aí, Fernão? Tudo bem? Ah, o Pedro ficou doidinho, né? Falei, vamos lá. Oi, Fernanda! E aí, Jai? Tudo bem? Eu falei, nunca se sabe quando é que vai ter uma baleia de novo. Pois é! Ah, mas sabe o que ele vai fazer? Ele não vai levar agora, até mesmo porque não tem nenhum caminhão aqui. Ele deve remover ela só pra cá. Ele deve virar a... Olha isso, gente! Olha o tamanho dessa bichona, ó! Olha o tamanho, olha a altura das pessoas que estão do lado dela. Olha lá o rabo dela, olha lá, Pedro, o rabo dela. Olha isso! Ela deve ser filhote mesmo, porque ela tem 11 metros. Olha lá, olha a nadadeira dela. Ela arrebentou a nadadeira dela, né? Quebrou a nadadeira dela com a... Ela já está em estado de decomposição mesmo, então... Ah, não, para lá não tem que suportar. É, eu passei lá, está um cheiro terrível. Não é à toa que tinha um monte de urubu aqui. Olha isso! Já está vendo, ela está vendo, ela está vendo...